Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Vamos seguir uma série de vídeos de dica Fala professor! Tá aqui de novo o Vini, meu treinador, Vini Magarans E hoje vamos falar sobre um tema aí que 90% dos corredores que chegam até essa distância Querem bater essa marca Hoje, como correr a meia maratona? Os 21K subi duas horas Eu confesso que eu fiz isso apenas duas vezes Uma delas gravando e uma não tinha canal ainda Depois eu comecei a correr com a câmera na mão, aí foi o simbola Mas, Vini, nós temos de novo aqui aquele mesmo grupo Tanto dos 10 quanto dos 5 Porque a pessoa que tá começando a correr, que tá evoluindo pro 21 E também a pessoa que já tem uma bagagem de 21K e quer fazer o sub-2 Fala pra galera! Vamos lá! Pro 21, ter volume é fundamental Então, pra quem tá começando, saindo dos 10km e indo pra 21 Tanto pra quem já corre os 21 e quer abaixar tempo Dificilmente vai ter alguém estreando no 21, certo? Bem difícil! Eu não conheço ninguém que já estreia de cara no 21K É difícil, é complicado Até porque geralmente a corrida, o cara vai se empolgando Vai evoluindo, né? Vai fazer os 5, faz os 10 e vai subindo Então é difícil você... É, até tem! A gente vê em prova aí a galera que... Não tem muita noção, de repente... É, nunca corre o pro, mas já corre É, mas é mais difícil você ter alguém assim, tipo Não corre na minha vida, vou fazer o 21 É mais difícil Normalmente você vai, né? Vindo com etapas E pro 21 você tem que ter um volume um pouco maior Aí como a gente falou lá, tipo Ah, pro 10km eu quero baixar tempo Vamos trabalhar um pouco mais de intensidade Na verdade, pro 21 a gente tem que acostumar o cloro A conseguir manter Até porque o 21K tá correndo por algum... Chega até algumas horas, dependendo do treinamento Sim Então não é aquela coisa assim, vou sair pra correr Não, o que a gente mais vê É muitas vezes o cara, a pessoa, né? O atleta Começa um ritmo legal Tá correndo ali pra 5 e 30, 5 e 40 E fala, pô, ele vai Primeiro 10km, ele vem Quando chega ali no 14, mais ou menos É a hora que o bicho começa a pegar um pouquinho Começa a faltar alguma coisa, falta perna, falta condicionamento O que chega a faltar? Tudo, pode faltar tudo Pode faltar tudo ao mesmo tempo Mas, é... Coisas importantes pro 21 Hidratação Se você vai fazer uma prova em um lugar que é muito quente Aqui no Rio, por exemplo Aqui no Rio Se você não se hidratar Ou se tiver muito calor Pra manter o ritmo já é difícil Segunda coisa Alimentação Para as provas acima de uma hora Você tem que estar colocando algum repositor É importante Gel de carboidrato Paçoca Bananada Até o gel isotônico na prova lá É... Paçoca Bananada O gel A vantagem do gel é que é mais fácil de você Consumir Absorver e consumir Se a pessoa não tem muito costume de Botar sólido Ele embola um pouquinho Então, primeira dica é Treina Com o que você vai usar na prova Use no treino Vê se você vai gostar Vê se o corpo vai se adequar Isso Isso Porque o gel Ou a paçoca Ou a bananada Dependendo do que for Você pode ter uma dor de barriga Sim Já pensou ter uma dor de barriga na prova? Se você não está acostumado Por exemplo Ah, pô Me falaram que é muito bom tomar o gel aqui Que eu vou melhorar pra caramba Eu não vou perder rendimento Nunca usei Aí vai lá Num dia tá quente Coloca o gel pra dentro Tá correndo O risco da dor de barriga É grande Porque é uma coisa que você não está acostumado Então Conforme vai fazer os longos Pra meia maratona Longos sempre acima de 10 quilômetros Já coloca pelo menos um gel Geralmente a gente coloca um gel A cada 40 minutos Aí vai lá A dica do nutricionista Vai depender do seu peso Vai depender de De quanto você precisa recorre Estamos falando aqui de modo geral Tá gente Mas observa aí Quando tá correndo 21 Já tá procurando nutricionista Já Já tem uma ideia ali Do que você vai fazer Então Geralmente pra prova de 21 A gente coloca em média Dois gels Aí Bota 40 minutos Fica mais ou menos ali Entre 7 e 8 quilômetros E aí depois Lá no 14 e 15 Lá pelo 14 e 15 Você põe Um outro Repositor de novo Pra dar uma dica Uma dica boa é Pega o mapa da prova E olha Se tá batendo mais ou menos 7 ou 8 próximo ao ponto de água Sim Toma nele A dica também de água é fundamental O ideal é a gente tomar sempre o gel Com água Ele absorve mais rápido E é mais fácil de descer Não vai ficar agarrado Não vai ficar agarrado Sem contar que o gel só funciona Com água Você vai tomar o gel sozinho A absorção dele melhora com a água Em termos de 30% mais ou menos Segura algumas pesquisas Olha a dica aí Agora vai comer uma paçoca Uma bananada Aí também vai ficar um pouco agarrado Também toma água pra dar aquela descida Também toma A prova geralmente Você já tá com o agarrado um pouco mais seco Então sempre que for consumir alguma coisa Vai com a água junto Fica mais fácil Pode tomar o copo de água todo? Não, né? Só uma agolada Uma agolada pra descer Se a boca estiver muito seca Às vezes se você não quiser beber muito água Pra não ficar muito pesado Só põe na boca do cheche Pode cuspir Cuidado pra não cuspir no amiguinho do ar É, olha pro lado Mas pode só molhar a boca aí E devolver a água ali Ou de goladinha em goladinha Vai de pouquinho em pouquinho Pra também não engajar Só pra aliviar E não ficar com a boca no cego Isso tudo pra você, corredor Você, corredora Que nunca fez o 21K Tá evoluindo Quer evoluir na corrida Quer fazer a primeira meia maratona Tem muita prova bacana ao longo do Brasil Pra você poder evoluir na sua prova Agora Pra galera que já corre Já tem aí duas, três, quatro meses maratonas no currículo E tá perto ali Que é, tá fazendo ali 12,5 12,4 E tá tentando fazer o sub-2 A gente sabe que pra fazer sub-2 o pace é de 5,40 Isso aí E aí? Vai exigir Tanto volume Porque ele vai ter que fazer os treinos De 16, treinos de 18 Isso aí lá no final, no pico dele Ou não? Geralmente não vai ser no final Tá? Normalmente O pico dele vai ser ali Um mês e meio antes Vamos dizer assim Em média 4 meses pra fazer uma meia maratona É, 4 meses pra fazer uma meia maratona Com o auge ali mais ou menos perto do terceiro mês Terceiro finalizando Finalizando Isso Porque normalmente as últimas semanas vai ser quando a gente começa a descer um pouquinho o volume E trabalhar um pouco mais de intensidade Aí dentro do treino de tiro Dentro do treino de força Diminui um pouco a intensidade Isso Diminui um pouco o volume Diminui um pouco o volume Aumenta um pouquinho a intensidade Mas lá atrás Mesmo, né? Você fez a sua base ali nos primeiros meses É legal você colocar treino de ritmo É legal você tentar fazer alguns longos Com o ritmo que você quer fazer a prova Porque se no longo Você tá fazendo ciclo 14, 16, 18 Próximo a 5,40 Até 5,45 Até 5,50 A gente sabe que na prova você consegue planejar e chegar no pace que você quer Porque a gente sabe que na prova a gente vai se empolgar Vai falar assim Pô, tá quase, vai dar E fica de olho no relógio E sabe que vai conseguir Dificilmente vai acontecer Falar assim Pô, não deu Quando tá bem treinado Sim Uma coisa importantíssima pra minha maratona É dividir a prova E o que acontece Muitas vezes Você tem que fazer a meia maratona Num ritmo moderado Você não pode tá em Z4 Já pode sair de um cara E as vezes a pessoa não consegue Bater o sub 2 Porque ela saiu correndo a 5,20 Tá muito abaixo Do que ela teria que tá correndo Depois se ela mantesse uma prova mais linear Com 5 e... Até sair um pouquinho acima Se ela sai a 6 Sai muita coisa Mas se ela sai ali 5,50 Por exemplo E bate nos 10,5 E ela tá bem Ela consegue dar uma acelerada Aí vai negativando Vai negativando O legal pra minha maratona É sempre tentar negativar Porque se você fizer O primeiro trecho Muito forte A tendência é lá depois No 14,15,16 Você começar a sentir o peso Daquela intensidade mais alta Que você fez lá no início A prova cobra A prova cobra É uma prova que não é Ou sair, vou correr 25 anos Quanto mais linear A gente volta naquela parte De economizar energia Então se você consegue fazer uma prova ali Fazendo uma prova negativa Fazendo uma prova mais consciente Porque também não adianta Você querer baixar 30 segundos Ah, eu vou correr pra uma hora E depois Os 10 ali, né Vai dar uma hora e dois Por exemplo Depois eu queria baixar muito tempo Não é que a hora de for 1 a 1 não, cara É Tirar 30 segundos aí Você tem que tá batendo os 10,5 Próximo disso Os meus 10,5 Se você tiver fazendo Pra 55, por exemplo Tá muito forte Mas se você tá fazendo pra 1,6 Também tá muito em cima Então você vai ter que fazer muita força Tentar equilibrar Então tipo Até uma hora e um Uma hora e Né Uma hora Ficar nesse ritmo Tá bem Dividir a prova então Em duas de 10,5 Ou três de sete Ou quatro de cinco Eu normalmente Fica mais fácil Eu faço ela em duas partes Pro 21 E também pros 10 5, 10 e 21 Normalmente eu divido em duas partes Ó A dica aí Vai anotando Vai anotando De mais conciliar Por exemplo Uma prova como essa aqui Ó A meia do Rio Se você vai fazer uma meia maratona Como ela Que não é plana O primeiro trecho dela Você fatalmente vai fazer mais lento Porque tem Subida Então faz essa estratégia Tudo isso influencia Pega o mapa da prova Estuda Vê a altimetria Vê o percurso Se você for fazer uma prova Como a Golden Run Que é plana Aí não Aí você consegue fazer linear Como aconteceu o meu Subir dois nela Sim A prova é muito rápida E se você também pegar uma prova Que tipo Ela vai ter subida no final Um pouco mais de subida Você vai ter que baixar um pouco O ritmo ali no início Não tem muito jeito Porque vai chegar lá no final Se você tá cansado Ainda é subida Então tudo vai depender da prova Vamos pensar em uma prova plana Pensa melhor dos números Prova plana É tentar fazer uma prova De negativo Ou bem próximo ali Tentar focar Larga ali então A 5,50 Vai a 5,50 Mais ou menos Até os primeiros 10K E de lá pra cá Tô bem Começar a diminuir Sim Ou Não sair Muito abaixo disso Pô Vini Eu consigo focar ali A 5,40 Vou manter a prova toda Ótimo Difícil Vai até economizando energia Mas é difícil E o que a gente vê no início Muita gente faz Muito forte os primeiros 12 Os primeiros 10 E depois vai quebrando A frequência vai lá pra cima Vamos fazer aquela gordura Pra depois eu queimar É pior É bem pior Muitas vezes Você às vezes não vai conseguir Bater o que é o teu tempo E vai passar E vai ficar dolorido pra caramba Vai terminar a prova morto Se você faz uma prova negativa Com certeza Você vai terminar ela correndo Muito mais forte do que no início E vai se empolgar também Vai chegar muito melhor Você vai se empolgar Pô, tô conseguindo Tô chegando Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Quando você viu Já passou Meia maratona Não é uma prova fácil Muita gente Não chega nela Muita gente tem medo Da meia maratona Que sal maratona então Então tá aí As dicas Tanto pra você que quer Chegar na meia maratona Tanto pra você que quer Bater O subir duas horas Na meia maratona Estuda o vídeo Estuda o percurso da prova Conversa com o seu treinador Bola a melhor estratégia E deixa nos comentários aí Qualquer dúvida que você tiver O Vini responde aqui da gente Beleza? Compartilha esse vídeo Com um amigo Com a amiga corredora Se você gostou Pra de repente Facilitar a vida de todo mundo aí Siga o nosso programa Nas redes sociais Se inscreva no nosso canal Vou deixar aqui ao final do vídeo Dois vídeos da série Tanto do 5 quanto do 10 Pra você poder continuar assistindo E o Vini vai continuar aparecendo aqui Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti